1, 2, 3, 4 Não vou me entregar a sua tentação Seu corpo me chamando a pura petição Me ganhou e depois fugiu Tento te esquecer, mas só vejo você Fingir que nunca me viu Você me prendeu no seu coração Seu beijo foi pura ilusão Quero acreditar que vou conseguir Se você não estiver mais aqui Vou te esquecer, vou sobreviver Descobrir uma nova paixão Longe da sua ilusão Não vou esperar até você se decidir Se quer ficar comigo vai ter que me seguir Não perco a direção Quero me entregar Ligar pra ser feliz O amor vai voltar em mim Você me prendeu no seu coração Seu beijo foi pura ilusão Quero acreditar que vou conseguir Se você não estiver mais aqui Vou te esquecer, vou sobreviver Descobrir uma nova paixão Longe da sua ilusão Agora eu sei Agora eu sei que posso encontrar Alguém que me faça feliz Os olhos que vão me alcançar Como um sol Quero acreditar que vou conseguir Se você não estiver mais aqui Se você não estiver mais aqui Vou te esquecer, vou sobreviver Descobrir uma nova paixão Quero ser feliz Quero acreditar que vou conseguir Se você não estiver mais aqui Se você não estiver mais aqui Vou te esquecer, vou sobreviver Descobrir uma nova paixão Longe da sua ilusão Ah, 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 ah